Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia e estamos juntos para mais uma aula de matemática sobre composição e decomposição de números. Hoje, na nossa aula, nós vamos utilizar algo bem legal, o dinheiro. Isso mesmo, nós vamos fazer atividade utilizando o nosso sistema monetário brasileiro, que é o dinheiro. Então, vocês sabem quanto vale cada moeda e cédula que eu tenho aqui? Aqui eu trouxe algumas cédulas de dinheiro, tá? E algumas moedas, mas elas não são de verdade, tá? Elas não valem dinheiro, tá bom? Aqui, ó, sem valor, não possui valor, tá bom? Bem que eu gostaria que fosse de verdade, mas não é, tá bom, crianças? Então, eu vou mostrar as cédulas para vocês e vocês vão dizer quanto vale cada um. Eu quero que vocês falem aí na casa de vocês. Tudo bem, crianças? Eu vou começar com esta moeda aqui. Vocês sabem quanto vale esta moeda? Um real, não é mesmo? É uma moeda de um real. Muito bem. E esta cédula aqui, vale quanto? Dois reais. Tenho certeza que vocês estão acertando aí na casa de vocês. E esta? Quanto vale esta cédula aqui? Cinco reais. Muito bem. E esta? Quanto vale esta cédula? Dez reais. Dez reais. Isso mesmo, crianças? E esta? Vocês sabem quanto vale? Vinte reais. Olha aqui o número. Vinte. Muito bem, crianças. E esta? Que tem uma onça aqui. Quanto vale esta cédula? Cinquenta reais. Isso mesmo, crianças. E esta? Vale quanto? Que número é este que está aqui? É o número cem. Isso mesmo. Então, vale cem reais. Então, hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal. Vocês perceberam que tem alguns personagens aqui sobre a mesa? Vocês sabem o nome destes personagens? Eles são os personagens da patrulha canina, não é mesmo? Um desenho que vocês gostam muito de assistir. Então, eu tenho aqui, qual é o nome deste? Vocês sabem? É o rock. Isso mesmo. E este aqui é o chase, não é? Muito bem. Então, hoje, por que será que eles estão aqui? Eles estão aqui? Eles estão aqui porque eles vão participar de uma brincadeira, de um jogo para ver quem vai conseguir mais cédulas de dez reais. Ganhará o jogo quem conseguir mais cédulas de dez reais. Tudo bem, crianças? Então, a brincadeira vai ser assim. Eu vou jogar os dados e aí nós vamos contar os pontinhos e vamos representar os pontos com moedas de um real. Mas, vocês lembram que nas aulas anteriores nós estamos trocando quando nós chegamos em dez unidades, dez elementos, dez palitinhos. Nós fizemos o quê? Trocamos. Não é mesmo? Fizemos um grupinho. Agora, quando nós chegarmos em dez moedinhas dessas, nós não vamos ficar mais com as moedinhas. Nós vamos trocar por uma cédula de dez reais. Tudo bem, crianças? Quem vocês querem que inicie a partida? O jogo? Vocês querem o rock? O chaser? O personagem preferido do meu filho é este, o chaser. Então, eu vou começar por ele. Tudo bem, crianças? Então, vamos lá. Ele, eu vou jogar os dados para ele. Deixa eu colocar eles aqui. Então, vamos lá. Eu vou jogar os dois dados e aí nós vamos contar quantos pontinhos saíram. Vamos lá? Contem comigo, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Quantos pontinhos saíram? Onze. Muito bem. Então, agora nós vamos contar onze moedinhas para o chaser. Vamos lá. Contem comigo, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez. Opa! Chegou em dez. O que eu tenho que fazer? Trocar de dez moedinhas. Pelo que mesmo? Por uma nota de cem reais? Por uma nota de cinquenta reais? Não. Nós temos que trocar por uma cédula de dez reais. Dez moedas de um real correspondem a uma cédula de dez reais. Eu posso trocar dez moedinhas de um real por uma cédula de dez reais. Muito bem, crianças. Então, eu vou colocar aqui, ó. A cédula, a nota do chaser, tá? Aqui nos grupos, não é mesmo? Porque nós fizemos um grupinho de dez. Dez. Então, vamos lá. Continuar contando, não foi? Dez. E para chegar em onze, faltam quantos? Faltam dois? Duas moedas de um real para chegar em onze? Dez. Onze. Nós precisamos apenas de uma, não é mesmo? E agora? Eu posso trocar por uma cédula de dez reais? Uma moeda de um real, eu posso trocar? Não. Não. A moeda de um real vai ficar aqui no soltos, tá? Aqui no tapetinho, no lado dos soltos. Isso mesmo. Então, o chaser conseguiu uma cédula de dez reais, mais uma moeda de um real. Vamos representar aqui, com os números, este valor? Então, aqui eu tenho uma cédula de dez reais, não é? Eu tenho uma notinha de dez reais. E vale quanto? Vale dez, não é mesmo? Então, deixa eu pegar aqui. Dez. E aqui nos soltos eu tenho um real, não é mesmo? Um. Mas como é que, como é que eu represento o número onze? Dez mais um é onze. Então, dez mais um é onze. Mas é assim que eu, que a gente escreve o número onze? Não. Eu tenho que cobrir o zero com o número um. Isso mesmo. Nós formamos aqui, nós temos o número onze. O número onze é formado pelo número dez, mas o número um. Onze. Isso mesmo, crianças. Então, agora é a vez de quem jogar? É a vez do rock. Eu vou jogar os dados para o rock. Vamos lá. Quantos pontos será que vai sair, hein, crianças? Nossa, olha aqui. Vamos contar quantos pontinhos tem aqui? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. O que aconteceu, crianças? Está empatado, não é mesmo? O rock tirou a mesma quantidade de pontos que o Chase. Então, vamos representar aqui onze. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Quando chega em dez, o que é que eu tenho que fazer? Trocar as dez moedinhas por uma cédula de dez reais. Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Vamos colocar lá nos soltos? Não, nos grupos, porque aqui vale dez, não é mesmo? Tem dez moedinhas, nós trocamos por uma cédula de dez reais. Então, vamos colocar aqui. Dez, não é mesmo? Onze. E mais uma moedinha de um real. Muito bem. Ai, crianças, perdão. Vamos lá. Aqui é o Chase. Vamos colocar no rock, tá? Vocês estão vendo, crianças? Eles estão empatados. Isso mesmo. Vamos lá agora jogar para o Chase, tá? Vamos lá. Vamos contar comigo. Um, dois, contem aí. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Doze, crianças. Então, vamos contar doze moedas para o Chase. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Então, duas moedinhas nós vamos colocar aqui no soltos, tá? Agora, vamos jogar para o rock. Vamos lá, crianças. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Olha, crianças, empatou novamente. Gente, então vamos lá contar doze moedas para o rock. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, quando chega em dez, temos que trocar as dez moedinhas por uma cédula de dez reais. Isso mesmo. Vamos colocar aqui para o rock. Dez, não é mesmo? Então, deu doze pontinhos e vamos continuar contando. Onze, doze. Quantas moedas? Duas moedinhas. Então, vamos colocar aqui. Então, vamos ver quem ganhou? O Chaser tem duas cédulas de dez reais e três moedinhas de um real. E o rock também tem duas cédulas de dez reais e três moedinhas de um real. Então, crianças, o que foi que aconteceu? Eles ficaram empatados. Isso mesmo, crianças. Nossa aula chegou ao fim, mas para esta e outras aulas, acessem a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho